livro calma passando pela terra sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na terra jornadeando nas trilhas da evolução não é o tempo que passa por ti mas inversamente é a criatura que passa pelo tempo conserva a esperança em teus apetrechos de viagem caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes aceita os companheiros do caminho qual se mostram sem exigir-lhes a perfeição da qual todos nos vemos ainda muito distantes suporta as falhas do próximo com paciência reconhecendo que nós os espíritos ainda vinculados à terra não nos achamos isentos de imperfeições levanta os caídos e ampara os que tropecem não te lamentes habitua-te a facear dificuldades e problemas de ânimo firme assimilando-lhes o ensino de que se façam portadores não te detenhas no passado embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência desculpa sem condições quaisquer ofensas sejam quais sejam para que consigas avançar estrada fora livre do mal auxilia aos outros quanto estiver ao teu alcance e repete semelhante benefício tantas vezes quantas isso te for solicitado não te sirvam de estorvo ao trabalho evolutivo as calamidades e provas louva agradece abençoa e serve sempre e não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem onde estivermos e nem esqueçamos que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou fazemos na terra teremos a justa equação na vida espiritual livro calma livro calma francisco cândido chaveira ditado por emmanuel ânimo firme abençoado seja graças a deus abençoado seja abençoado seja abençoado seja